É, meus amigos, o clima entre Cari e Celtics já não é muito bom e o Cari resolve dar uma declaração provocando a torcida dos Celtics. Aí é brincadeira, né? Fala, galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e, cara, se inscreve no canal, velho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá? Todos os dias temos conteúdo, não dá pra você perder nada, se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo. Galera, hoje teremos o início de uma das séries mais esperadas de todos esses playoffs, que é a série entre Brooklyn Nets e Boston Celtics. Jogo 1 será disputado no TD Garden e vai marcar o reencontro de Cari Irving com a torcida dos Celtics, depois de todas as polêmicas que tiveram na última temporada e desde a sua saída dos Celtics, cara. E, nesse clima que já é totalmente hostil, o Cari Irving cedeu entrevista coletiva e falou sobre a torcida dos Celtics. E sempre que Cari fala da torcida dos Celtics, nunca é falando que sente saudade, por exemplo, né, meus amigos? Nesse vídeo, vou trazer a declaração do Cari Irving, vou dar a minha opinião em cima. Mas antes eu tenho um recadinho super rápido pra você, que eu não quero perder nenhum jogo dessa temporada, cara. Escuta aí o recadinho, que daqui a pouco a gente começa a falar sobre Cari e a sua declaração sobre a torcida dos Celtics. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Bom, vamos lá, cara. Todo mundo sabe que a relação entre Cari e Boston Celtics não é muito boa, né, cara. Desde a saída do Cari em 2019, a torcida dos Celtics aparentemente não perdoou o Cari por ter saído do time, por ter saído do jeito que saiu. E depois do que ele fez na última temporada, né, cara, onde durante a série entre Celtics e Nets, ele foi lá e pisou no escudo, discutiu com o torcedor dentro do Teddy Garden. A torcida dos Celtics realmente criou, e ainda tem, né, um ódio muito grande pelo armador do Brooklyn Nets. E ontem, o Cari Irving cedeu a entrevista coletiva, e obviamente que ele foi perguntado sobre o que ele espera encontrar no Teddy Garden, se ele espera ter a mesma hostilidade de sempre, ou até um pouquinho a mais. E o Cari, ele começou a sua declaração meio que tentando dar uma apaziguada na situação, dizendo o seguinte, abre aspas. Uma declaração normal, uma declaração padrão, dizendo que ele não quer focar na torcida e quer focar simplesmente na sua equipe, beleza. Só que aí, o Cari, parece que quando ele é perguntado sobre o Celtics, quando é falado sobre o Celtics, ele não se aguenta, e ele tem que dar uma cobrada, e ele tem que dar uma alfinetada, cara. Logo em seguida, o Cari disse o seguinte, abre aspas. Eu só espero que possamos superar a minha fase em Boston e refletir sobre alguns dos highlights que deixei no Teddy Garden. Apenas sigam em frente, é um novo paradigma. Sei que vai ser assim o resto da minha carreira aqui. É como a namorada desprezada que quer uma explicação sobre por que eu saí, mas ainda esperando uma mensagem de texto de volta. É, meus amigos, o Cari não poderia sair dessa entrevista coletiva sem dar uma alfinetada. Ele teve que dizer que o Celtics é como uma namorada desprezada que espera a mensagem do seu ex de volta. Ele teve que dar essa declaração. E, obviamente, a torcida do Celtics ficou mordidaça, mordidaça, já começou a se mover nas redes sociais, já começou a subir a hashtag FCarri, né? Não preciso traduzir aqui, acredito que vocês já vão entender. E com toda certeza, o clima no Teddy Garden, meu amigo, não vai ser... não vai ser nada amistoso, tá? Não vai ser nada amistoso, o Cari deve ser extremamente, extremamente vaiado, extremamente vaiado hoje. Eu não espero algo diferente, até porque a série pede isso, né, cara? É uma série entre Nets e Celtics, é uma série com o Cari, é uma série contra o Teddy Garden. Tudo isso vai se juntar e vai formar realmente um bolo, um bolo de hostilidade, né? O Jalen Brown também foi perguntado sobre o Cari, mas ele deu uma resposta meio padrão, dizendo que beleza, é um ex-companheiro que vai receber ele com carinho. O Jason Taitan falou a mesma coisa, até trouxe a declaração do Taitan nessa semana. Mas o que pegou mesmo foi essa declaração do Cari, que serviu pra inflamar ainda mais a torcida dos Celtics. E pra colocar um ingrediente a mais nessa série, que já promete ser maravilhosa, né, cara? Promete ser uma das melhores séries desses playoffs. É a série que eu tô mais ansioso, tá? Porque, sinceramente, é uma série que eu vejo estando muito em aberto, né? Eu vejo o Celtics com um pouquinho mais de favoritismo, mas é uma série muito aberta. Inclusive, hoje eu vou trazer, daqui a pouquinho, a análise, né, de todos os jogos da rodada de hoje. E eu vou falar, obviamente, desse jogo entre Celtics e Nets. Mas, se o Celtics vai ganhar ou se o Nets vai ganhar, eu não sei. O que eu sei é que vai ter vaia pro Cari e, vamos ser sinceros, é sempre legal ver esse confronto entre jogador e torcida, né, cara? A gente gosta de ver o Triang com a torcida do Knicks, a gente gosta de ver, por exemplo, o LeBron com as torcidas adversárias. E eu gosto de ver o Cari contra a torcida dos Celtics, cara. Vai ser muito bacana. E essa declaração do Cari serviu pra me deixar ainda mais ansioso pra ver esse jogo, velho. E aí, cara? Tão ansioso pra essa série, tão ansioso pra esse jogo 1. Você acha que o Cari fez bem dessa provocada? Ele devia ter dado uma segurada, ficado somente na primeira declaração? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Aproveita pra deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, hoje ainda tem muito conteúdo pra sair, tem muita notícia, tem crítica ainda pra sair, tem análise dos jogos de hoje. Vai ter pós-jogo de todos os confrontos dessa rodada. Então, fica ligado pra não perder nada. E no mais é isso, bichão. Muito obrigado a cada um de vocês pela sua audiência. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, cara. Tchau, tchau.